A Prefeitura de Nova Mutum tem um recado para você, mutuense. A partir de agora, quem construir calçada e mureta de contenção em seu terreno, terá desconto no pagamento do IPTU. Esta é uma ação que irá melhorar a mobilidade urbana e a limpeza da nossa cidade. Quando o terreno possui calçada e mureta, ele evita acúmulo de sujeira na rua. E isso diminui os acidentes no trânsito, diminui os gastos com limpeza e sinalização, além, claro, de evitar o entupimento das bocas de lobo que causam alagamentos. Os descontos valem tanto para terrenos vazios quanto para com construção. Faça parte desta ideia. Comece hoje a construir a calçada e a mureta em seu terreno e pague menos no IPTU 2015. É a Prefeitura de Nova Mutum trabalhando com você para melhorar o dia a dia da cidade.